Música 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 Então você declamar pra senhora Batatinha quando nasce plantando Batata Ai, depois, Emília, depois Depois, depois Depois, depois Minha filha, agora eu estou muito Interessada nesse livro De memória, Emília Não fique triste Eu já tô triste Memórias 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 Aumento Memórias Memórias Resolvi Vou escrever minhas pinhas Isso é ridículo Não é não É só uma mentira bem contada Que ninguém desconfia Só isso Vou começar De manhã Me pergunto o que tem para o Bisco 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 De escuta Tá bom Tá bom Tá bom Pode começar Não Você não disse que tinha pressa E tem Mas esse papel não serve Quero papel da cor do Chumadruga Com toda a sua Persicologia Tinta Da cor do Chapolin colorado Com todos seus Peles Quero Uma p*** de pato Com todos seus Gay Luide Não se lápis bobo Emília, aqui no sítio não tem esse papel Muito menos essa p*** Mas tem 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 Tudo para o Ticuloide Suas exigências são absurdas Emília Então Vai te catar Sua alma Sua pubina Não escreve Melhor pra mim Tá bom Escreva aí Primeiro capítulo Bote Mais de 8 mil Pontos de interrogação Ué Mas você vai começar assim? Não interessa Começa pelo começo Pra ser mudo Coda Também estou à noite Guta Eu tocado Eu comecei a faltar E coda E eu f*** Eu toco Eu toco Eu toco Eu toco Pelo Quero 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 Meu cão, meu cão. Você pôs a mulher. Gente, você contou a mulher. Você vai pensar em mim? Eu perto-mei, 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 perto-mei. Minha irmã, perto-mei. Apertou, me apertou. E aí eu... E logo eu vou de um porquês. E não quero em minhas memórias falar sobre minha... Bobina! Cuidado Emília, muitos sábios já tentaram explicar Bobina! E se estreparam. Tá bom... Escreva aí. A vida do esconde é um pinha, pinha, pinha Só Até que um dia feche os olhos E não pinha mais Será que é tão simples assim? A vida é isso mesmo do esconde Cheia de pinhas Pisca e mama, 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 mama Gêne, 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 gêne Cria filhos E depois que morre? E depois que morre? Morreu E depois que morre? E depois que morre? Virei ninguém Que interessante O esconde é biscoito Tenho muitas coisas importantíssimas para falar com o anjinho Ninguém sabe a verdade verdadeira de esconde ele esteve aqui Mas assim as pinhas serão minhas e não suas Ah, depois eu dou um jeito Tem pressão que fui enrolado outra vez Se fudeu E aí E aí Obrigado.